Ainda boa onde a gente irá Pensando em te ter de novo Minha esperança ainda fantasia Nosso reencontro Pois em que eu mostro no teto do meu quarto Pra dormir sempre te olhando E ao fechar os olhos me deixo te arrumando Por isso é que eu acordo sempre chorando Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Ainda sei de qual seu telefone Sem decifrar os teus 15 sorrisos Olhei só como todo o seu corpo Era o meu paraíso Comprei o mesmo Perfumei que o seu Passei na roupa que você deixou E durmo abraçada, inconformada Me perguntando aonde foi que a gente errou Hoje faz 365 dias Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Hoje faz 365 dias Faz um ano que você se foi Refazendo o resumo da minha vida Vejo que tudo que construí não me valeu a pena Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois Faz um ano que eu fiz foi pensando em nós dois Faz um ano que eu fiz foi pensando em nós dois